No freio, e seu carro chiou igual uma castarrelo, partilha de freio, meu filho. Na hora que pisa no freio, começou a chiar a roda, aí ó, como é que fica? Chama, rodou ferro com ferro, meu filho. Isso aqui dá sintoma, quando você vai já, é sinal de alerta. Chama, vamos trocar aqui, fica zerado. Mais uma dica do maior mecânico do Brasil, ou do Piauí, não do Brasil mesmo.